Olá, estamos chegando com mais informações aqui para você no J.A.E. Notícias. É, agora vou mostrar para você um pouquinho do recanto Aras. Eu estive lá recentemente, onde entrevistei o padre Valdivino e aproveitei para conversar também com o senhor Wilson Vacari, com a sua equipe, né? E a partir desse momento você confere um pouco mais desse recanto, que tem um monte de bichinho, viu? Tem tucano, tem coelhinho, tem macaquinho. É, eu até brinquei com o macaquinho lá. Veja a nossa reportagem. Olha que cuidado aí. Ah, pegou o cabelo. Wilson, fala para a gente um pouco mais desse espaço. Você tem aqui esse hotel, uma pousada, na verdade, no Mameleiro, em São Roque. E sempre recebe muitos turistas, muitos visitantes. E tem aqui quase um zoológico praticamente, né, Wilson? É, uma característica de um hotel fazenda, né, Carlos? Você pode ver que nós temos os cavalos, as vacas, né, e adquirimos com o Ibama esses bichinhos, né, que são muito agradáveis, temos mais alguns, né, e é isso. E temos todo esse, essa área de lazer e os apartamentos também. Tem quantos apartamentos aqui? 28. 28 apartamentos. Aliás, é um espaço muito legal. Muitos turistas vêm de São Paulo, muita gente vem para cá para conhecer São Roque e fica hospedado aqui também. É isso, isso mesmo. Vem para conhecer a Estrada do Vinho, né, famosa. Vem para conhecer o esqui, o famoso. E ficam aqui e nós acabamos levando no esqui, apresentamos a Estrada do Vinho, com os amigos, sempre com os amigos. E é isso que é importante, né, Carlos? Detalhe que você tem espaço aí para show, para música, para sorteios, enfim, tem um espaço também para as crianças brincarem, para o playground. Tem. Tem muita atração, né? Tem. Tem o salão de, a gente chama salão de baile, né, mas tem, ele também é para convenções. Tem o refeitório, tem o salão de crianças, infantil, tem o salão de jogos, tem várias salas que você vai ver. Tem uma sala de curiosidade, que também é lá dentro. Tem uma lojinha, enfim, está lá no site. Faça o site para a gente, muita gente vai querer assistir também, confirmar. E pode ver também pelo nosso site aqui, tem a legenda aqui. Recantoaras.com.br. E no Face e no TripAdvisor tem muitas fotos que os próprios hóspedes postam, que isso que é melhor. O nosso site é até amador. Eu não faço questão de fazer um site profissional, que é justamente para as pessoas verem o site, as fotos, através dos hóspedes que vêm aqui. Tá certo. Parabéns, Luiz, um sucesso. Muito obrigado. Conto com o Jornal da Economia também, divulgando um pouco mais o seu trabalho, tá bom? Claro, contamos sim. Muito obrigado, muito obrigado. Parabéns. Estamos aqui ao dispor. Tá certo. Aliás, inclusive também é bom lembrar que aqui você tem, o hóspede tem o café da manhã, almoço e jantar. Completo. Completo. O café da manhã, almoço e jantar. Tá certo. Pode ter um coelhinho no seu pé. Tem. Coelhinho, está aqui. Qual o nome dele? É a Lebrinha. É Lebrinha, Lebrinha. Pra criança aqui é um prato cheio, né? Tá aqui o seu nantinho, o Matheus. Tudo bem, Matheus? Tá bom. Você gosta bastante daqui, curte bastante? É? Tem quantos anos você? Nove. Nove anos? Tá certo. Tem mais irmãos? Não. Não? Tá certo. Abração pra você. Feliz ano novo, tá? Feliz ano novo pra você hoje. Sucesso. Pra todos. Pra todos nós. Obrigado, viu? Pra todos nós, todo mundo de São Roque, todo pessoal da Fontur, que lutamos tanto. Um beijo pra todos aí. Valeu, obrigado. Obrigado a vocês. E aí? Ah, mas olha, ele já viu a canha. A canha é paixão, não. É? Não, não. Abra a mão. Abra a mão minha, paixão. Abra a mão minha, paixão. Ó, dei um fio, dei um fio. Deixa eu filmar. Deixa eu filmar. Pera aí, deixa eu filmar. Não faz nada agora. Filma, filma mesmo? Pera aí, Matheus. É. Só filma, tá filmando. A roca do chão! A barca do chão! Isso! A gente tem que pegar! Vamos lá! E um chão pra ela aqui, ó! Vem o nome dela! Vamos lá! O grupo do barco! Vamos lá! Fumaça, tudo bem? Que delícia! Agora tem até o Marcos, o filho do Wilson, e tem esse macaquinho, qual o nome do macaquinho? Negresco. Negresco? Tem quanto tempo ele, Marcos? Um mês e meio. Um mês e meio? Olha só que bonitinho, Negresco. Assustou com a câmera aqui. Tá certo. Vai lá no campo. Qual que é a raça dele mesmo? É, Mico Estrela. Mico Estrela. Ah, que bonitinho. Vai lá. Veio meu braço aqui. Que legal, que legal. Tudo bem com você, Mico Estrela? Estou solto aí. Tá aí, que bacana. Pode ser? Tá gravando já. Olha lá. Aqui, ó. Opa! Tá fugindo. É, vai lá. Oi? Faz assim nele, ele sobe outra vez. É, ele sobe. Faz assim, né? Abre a mão assim, ó. Oi? 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 Espera aí. É a unha dele. É a unha dele. É uma das atrações. É? É escuro. Oi? Tudo bem? Olha só que legal. Aqui tem uma sala com muitas curiosidades. Fala pra gente, Russo. O que nós temos tanto aqui? Muita coisa antiga também, né? É, temos... Bom, a filmadora não é tão antiga, mas hoje ela é obsoleta, né? Muito digital. As máquinas fotográficas da época... Isso aqui era um... Na época era um... Olha o peso disso, né? Um ferro. Um ferro de... É, mas era de viagem. É. Tem as coleções do Elvis Presley, do Beatles e do Ray Conniff. E os discos, né? Tem os discos... Tem o computador ali embaixo também. Tem o computador CP500, que... Olha, tudo isso aqui são os disquetes dele na época, olha. Trabalhou pouquíssimo, né? Ele trabalhou 5, 6 meses, aí evoluiu. Aqui tem o mimeógrafo novinho, olha. Isso aqui minha esposa usou muito na escola, que ela era professora. E aí tem esses móveis, que são italianos, vieram da Itália. É. Esse aqui é muito bacana. Esse aqui é um projetor da Sharp. Na época que eu comprei, há 33 anos atrás. Ele... O... O Ismael veio assistir a Copa. O pessoal do Banco Itaú, há 30 anos atrás, vieram assistir a Copa em casa. Que legal. Então, quando eu comprei, ele é preto e branco. É. Hoje, um projetor, ele tem 5 mil lumens e projeta no sol. Esse aqui projetava no escuro, se acendia um fósforo, ele acabava. Depois de um ano, a Sharp entrou em contato comigo, eles fizeram um reversor de cores. É. E mandaram pra mim. Que legal, que legal. Então aí, ele passou a ser colorido. E ele costura perfeitamente, né? Mas só que obsoleto, né? Os dinheiros da época. Aqui tem uma variedade. Muitas notas, né? Muito legal. Cadeira de balanço. É. É. Não é... Deve ter uns 130 anos essa balança. Essa cadeira. Máquina. Aquela máquina. Máquina ali. De costura, né? De costura. É. É Singer, não? Singer. Singer, sim. Tem o ovo que costuravam as meias, né? Eu já acho que não sei se essas pessoas conhecem esse ovo. Você vê, ó. Tem tudo dela. Aí, ó. Singer, né? É. Aí, ó. Coisinha de costura, né? Tudo. Também era de uma tia minha. Aí tem... Tem os sons, né? Antigo. Esse aqui, ó. Novinho. Quer ver? Deixa eu tirar aqui. Olha só, hein? Olha aí. Clamentar. Zero bala, né? Também. Tudo novo, né? A evolução foi muito grande, cara. Muito, muito. Muito, muito. A comunicação cresceu muito nos últimos anos. Tá certo, Wilson. Isso aí tem as coleções de livros, né? É. De antigamente, a Barça. Todas essas coleções que nós usamos muito nas escolas. É. E é isso aí. Tem aqui também os moedores de carne que pesavam, que pesavam muito, né? Olha. Olha. Olha o piso. Nossa. Peso disso aqui, né? Impressionante. Tem várias coisas, né? Aqui o lado externo tem a piscina, né? Tem aqui o restaurante, né? Externa. Externa. Exatamente, o feitório. Externa, o feitório. E aqui é a piscina. Tem a piscina, tem a cachoeira desligada. É. Tem outra sala aqui. Espaço da descansa, né? Tudo muito bonito. E a gente, numa próxima ocasião, a gente vai mostrar mais detalhes aqui também. Muito obrigado. Obrigado, Wilson. Sucesso aí. Obrigado. Está aí, Wilson Vacari. Belo espaço, um espaço gostoso realmente. É assim, simples, rústico, mas com muita alegria, muito dinamismo, né? Um espaço maravilhoso para quem mora em São Paulo e em outros pontos do Brasil conhecer aqui em São Roque. Jornal da Economia, Jornal Diferente, 28 anos com você. Jornal da Economia